Estamos aqui chegando na Best Buy pra conferir aí, pra ver se tem promoções de Black Friday, né? E tem fila pra entrar, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, umas quinze pessoas na fila na frente da gente. Mas vamos ver se tem coisas boas, se tem promoção, se não tem, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like. E é isso, agora vamos enfrentar a fila e ver o que tem de promoção de bom na Best Buy, certo? Bem, na nossa vez, não pudemos entrar. O que aconteceu? Agora temos que esperar. Porque eles contam, aí falam quantas pessoas podem entrar, quantas pessoas esperam, não sei o que. Então, estamos esperando aqui. Dois mil anos depois. Agora deixaram a gente entrar. E vamos ver aí as promoções, certo? Vamos ver o que tá barato e o que não tá. Aqui é a parte de caixa de som, a da JBL. Tem algo barato aí, amor? Ó, esse tá quinhentão. Esses tão baratos, eu acho, ó. Nossa, essa caixa é grandona aqui, ó. 150 dólares. Tá com 200 dólares de desconto, ó. Ah, amor, esse é o que a gente comprou. Esse eu comprei ano passado, só que eu não sei onde que foi parar. Paguei o mesmo preço, 30 dólares na Black Friday do ano passado. E tá o mesmo preço, ó. 30 dólares. Esse aqui a gente comprou, só que comprou online, né, pela internet, ó. E é esse preço mesmo, ó, 70 dólares. Só que a gente usou um desconto, o cupom, né, ficou mais barato. Esse, ó, 70 dólares. Caixinha da JBL. Vamos ver o que mais que tem. Amplificador. 150 dólares. 250 dólares. 299,99. Tem, ó, fone da Sony. Meu, tem muita coisa aqui, né, gente. O que mais? Playstation. Área daqui do Playstation. Playstation 5 nem adianta. Não tem. Nenhum lugar. Tá muito difícil de conseguir. Ó, aqui, ó, gente. TV, ó, nossa, amor, 120 dólares. TV de 32 polegadas, somente 120 dólares. Pô, melhor que eu comprar o meu monitor aqui, ó. Muito barato. Sim, amor. Foi o mesmo preço. Sim. Pô, eu falo, você vê desesperado. TV é uma coisa que no Black Friday sempre fica barato, gente. Sempre, sempre, sempre. Essa é a parte aqui, ó, notebook, né. Esse daqui é o Microsoft Surface 799,99. 800 dólares. É Microsoft Surface Laptop 3. É o modelo mais novo, 800 dólares. Esse daqui, eu não sei porquê, é mais caro. 1.200. Também é Microsoft Surface Laptop 3. Deve ser a configuração, né, que é diferente, mas... Microsoft Surface Book 3. Ok, 1.300 dólares. Vamos ver o que mais tem. HP. Ó, notebook da HP. Esse aqui é o HP Spectrum. 2.000 dólares. Ó, laptop barato. Esse da HP. Esse é o AMD Aethlone Silver 4 GB. 330 dólares. Não é tão potente, né, mas... Tá, 330 dólares esse laptop aqui. Esse aqui, 630. É um Intel Core i5. E esse aqui é o da HP também, Grandom. HP Pavilion, 399,99. Vamos ver. Meu amor quer comprar um Kindle. Aqui é o iPhone, gente. iPhone 12 Pro. E isso custa... É, 1.000 dólares. 999,99. iPhone nunca fica barato, né. No Black Friday, nada. Esse aqui é o... Nossa, esse é grandão. Ó, gente. Tablet. Pera aí. Tablet da Samsung. Esse aqui é o Galaxy Tab A. 100 dólares. E é... Bonitinho. 100 dólares. Barato. Aí tem esse daqui, que é o Galaxy Tab A7. 150 dólares. Também tá barato. Esse é o Top Zone. Tem o Galaxy Tab S7. 550 dólares. Esse daqui. Aí tem também Galaxy Tab S5e. Ah, esse é igual ao meu. Eu tenho esse daqui. 360 dólares. Vamos ver mais. O que tem. O que está com preço bom? Ó, impressoras. 300 dólares. Essa multifuncional aqui. Impressora, impressora, impressora. Qual que é o que a gente comprou? Esse? O que é o Galaxy Tab S5e? 330 dólares. Canon. 65 polegadas, né? É... 4K. Está custando 800 dólares, ó. 799,99. 200 dólares de desconto. E temos também essa outra TV da Sony aqui. 65 polegadas também. Só que é mais cheio de frescura esse, eu acho. 4K UHD. 1.400 dólares. Está com 300 dólares de desconto, tá? Vamos ver o que mais que está com desconto. TV da Samsung, de QLED. 43 polegadas. Está custando 427,99. Um soundbar da Samsung. Sistema de som, né? 209,99. Oi. Vamos ver o que mais que está barato aqui. Ó. Caixinha de som da Bus. 239,99. Ah, mas aqui é o Open Box. É que esses daqui é o Open Box, amor. Por isso que é mais barato. Entende? Ó, outro. Sistema de som da Sony. 150 dólares. TV. Essa TVzinha aqui, ó. Cento... Não. Não, esse é o soundbar. TV, não. Oi, amor. TV de 43 polegadas. Dessa marca aqui, ó. Vizio. 280 dólares, tá? E esse aqui é 43 polegadas. Hisense. TV de 40 polegadas. Está saindo por... 199,99. Gente, agora isso está muito barato. TV de 22 polegadas. Está custando 65 dólares, cara. Muito barato. TVzinha de 22, 65 dólares. E tem essa... TV da Insignia, 32 polegadas, 70 dólares, ó. Menos de 100 dólares numa TV, ó. Ah, mas aí vale mais a pena esse, ó. 32 polegadas por 70 dólares. E se for Open Box? Não, não tem Open Box, acho. Sério, está muito barato. Ó, esse também está barato, ó. TCL, 40 polegadas, somente 200 dólares, ó. Barato. Mais TV, ó, gente. Viva boa? É boa, né? É. Toshiba, 32 polegadas. Esse daqui, tá, ó. 32. 120 dólares. Sério, gente. TV fica muito barato. Aqui tem também eletrodomésticos, ó. Geladeira. E esses daqui, como é de mostruário, Open Box, né? É mais barato, sabe? Ó, aqui tem máquina de lavar roupa. 650 dólares. 700 dólares. Máquina de lavar, né? Tem várias coisas aqui, gente. Várias coisas. Ah, aqui é a parte dos eletrodomésticos, ó. Airfryer. A gente vai comprar um airfryer grandão, porque o que eu tenho é bem pequenininho. E eu uso bastante e eu quero um grande. Então, nós vamos comprar um. Agora eu tenho que achar, né? Onde é que tá? Aqui, ó. Deve ser por aqui. Tem câmera também, ó. Essa câmera da Nik... Não, essa é a Panasonic. Panasonic G7, ó. 499. 99. Nikon D750. D750, ó. 2 mil dólares. 1.200 dólares. Nikon D7500. 700 dólares essa Nikon D5600. Tem várias coisas. Ó, eletrodoméstico. Esse aqui é um airfryer. A gente pegou do Ninja. Depois eu mostro. Esse aqui tá 80 dólares. Tá barato. E é grandão, ó. 12.6. Mas a gente pegou um. Ó, filme. DVD. 8 dólares. A gente pegou um, que é panelar de pressão também. Oi? Câmera. Tá 80 dólares. Câmera? É. Ó, um... Uma caixa de som da Sony, ó. Grandona. 199. 99. Ah, câmera pro carro? 120 por 80. 80 dólares dashcam. É isso, gente. Espero que tenha dado pra ver um pouco aí das promoções daqui do Best Buy. TV sempre é barato, né? Na Black Friday. Tinha muita TV barata. Aqui também. Pera aí, amor. Tem mais TV aqui. Não, na verdade, isso que eu já mostrei, ó. 327,99. TV de 50 polegadas, Samsung, Crystal UHD. E o Soundbar, né, da Samsung, que tava lá também, ó. 210 dólares. É, as mesmas coisas, na verdade, só que em lugares diferentes. Ó, 70 dólares. É Insignia. É um home theater, né? É um sistema de som também, ó. 100 dólares. 100 dólares essa TVzinha, ó. 62 polegadas da Insignia. É isso, gente. Ainda tem fila, né? E... Pera aí, tem que mostrar uma coisa. Tá frio. E... Nossa, a fila tá maior ainda, ó. Ali é a fila pra entrar no Best Buy, né? Ah... Best Buy. Então, gente. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês acharam caro, barato, legal. Ó. Mas é isso, gente. Agora a gente vai passar em algum lugar pra comer alguma coisa e ir embora. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.